Olá, a gente vai aprender como trabalhar com textos dentro do coro, como a gente vai fazer para ajustar os textos, colocar mais colunas e alterar tamanhos e tudo mais. De começo a gente vem aqui na ferramenta de texto, a gente tem duas opçõezinhas, a tabela vai ser só para a gente formatar, caso a gente queira colocar dentro de uma página mais de um campo de texto e depois a gente só seleciona o campo que a gente vai precisar, que ele vai fazer dentro desse campo de texto, certo? Ou a gente pega a própria ferramenta de texto e seleciona a área que a gente quer colocar, faz uma seleção e aqui a gente vai trabalhar dentro dessa seleção o texto que a gente tiver para trabalhar. Eu tenho um texto copiado aqui, eu já vou incrementar ele aqui e a gente já vai trabalhando em cima dele. Aqui ele está com uma fonte pequena, ela está com uma fonte 12, que é o padrão, um areal. Só que existem várias formas de a gente trabalhar dentro desse texto. Aqui, pegando a ferramenta de seleção, a gente já consegue alterar um pouquinho o tamanho do nosso campo de texto. Tando selecionado aqui na ferramenta texto, também a gente consegue fazer isso. Então a gente pode definir uma margem para o nosso texto. A gente pode vir aqui em cima, onde tem esse campo com a distância de deslocamento e a gente pode ocupar, colocar às vezes dois centímetros da borda ou um centímetro, acho que já está bem tranquilo. E a gente pode definir essa distância para a gente não ter o perigo do texto não sair na hora da impressão. Então, algo assim. Então a gente ocupa o nosso campo de texto aqui e traz ele para a nossa seleção de linhas guias aqui. A gente pode usar somente a caixa de texto aqui, definir mais uma linha guia para a gente ter sempre um padrão, certo? Então aqui eu tenho, vamos dizer, nesse texto, eu tenho esse título que é a educação da profissão. Então eu vou colocar o título separado. Aqui em cima, já na barra de texto, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode ocupar, como colocar negrito, itálico e sublinhado, definir se a gente vai querer o texto à esquerda, centro. E aqui a gente vai trabalhar. Podemos trabalhar tanto na caixa de texto, como ele separado fora, como está nessa opção aqui. Só selecionando, clicando na tela e adicionando o texto. Hoje a gente cria uma caixa de texto para deixar aqui. Aumentar um pouco aqui, deixar ele maior. E vamos trabalhar em cima do texto. Dependendo do formato que você for trabalhar, existem várias formas de colocar isso no papel. Colocar, às vezes, a nossa escrita justificada ou em mais colunas, certo? Então aqui, na lateral, a gente vai ter essa linha que tem várias ferramentas e aqui embaixo a gente vai ter de texto. Se, por acaso, não aparecer essa ferramenta de texto, é só vir aqui em mais adicionar ícones e ele vai ter todas essas opções aqui para colocar aqui na lateral. Dificilmente a gente vai ocupar todos, então a gente sempre deixa os que a gente mais ocupa. Então aqui nessa parte vai estar o texto. Só deixar selecionada essa abinha e ele vai aparecer aqui. Aqui a gente vai definir algumas coisas importantes da nossa grade do texto. Que vai ser a quantidade de colunas que a gente vai apresentar. Então se eu quero mais de uma coluna, eu coloco aqui, onde tem o quadro. Então eu tenho aqui o número de colunas e eu acrescento quantas colunas eu quero. Aqui, clicando na opçãozinha lateral, nos três pontinhos, a gente tem o distanciamento de cada coluna. Aqui ele está programado para ter um distanciamento de 1,270 centímetros. Que é 1 centímetro mais ou menos, um pouquinho mais. Então a gente pode definir, clicando em cima, definir um padrãozinho para todos. Eu acredito que 0,5 centímetro fica bom. Então, 0,5 centímetro, já vai definir 0,5 centímetro para cada... Deixa eu pegar um pouco mais desse para vocês verem melhor aqui. Vou pegar o restante. Aqui. Aqui ele vai definir certinho o meio centímetro que a gente colocou aqui nessa opção das colunas, certo? Então, às vezes tem mais alguma coisa para acrescentar, tipo uma foto, em caso de jornal ou uma revista, algo do tipo. A gente pode controlar o nosso texto, somente diminuindo a nossa caixa aqui de texto, até ele ficar mais ou menos todo ele ajustável ali. Aqui a gente percebe que na divisão dos parágrafos existe uma diferença de mais ou menos uma linha para cada um. Parece que foi espaçado. Tem como a gente vir aqui e apagar para fazer isso? Ou a gente ocupa aqui nessa abinha que a gente pode consertar ali e arrumar tudo certinho? Tem aqui essas opções. Aqui a gente vai controlar o espaçamento entre as palavras. Primeiro eu vou selecionar aqui. A gente controla o quão elas vão ficar aproximadas, isso entre as palavras, certo? Percebem que ele vai alterando o espaçamento entre as palavras e não de uma palavra para a outra. Deixa padrãozinho, normal. Mas isso tudo vai modificando no final aqui. Então, quando aparece essa linha vermelha, significa que tem um texto faltando, que não está nessa caixa de texto. Então, ele tem mais textos para aparecer. Uma das opções que a gente tem é fazer isso, de tirar um pouquinho, deixar um pouquinho o texto mais junto, cada palavra, até ele se encaixar. Outra opção que a gente tem é o distanciamento das palavras em si, né? Que ele vai de uma palavra para a outra. Ele vai dar uma diferença. Só esperar ele voltar ao normal. E aqui em cima ainda a gente tem as outras opções, que é o espaçamento entre linhas, que a gente pode colocar. Ele vai espaçar todas as linhas certinho. Temos aqui espaçamento de recuo. O espaçamento do início do parágrafo. E o espaçamento da outra partezinha, do recuo da escrita também. Aqui em cima a gente tem o espaçamento antes do parágrafo. Então, ele vai definir essa parte aqui. Ele vai distanciar um parágrafo do outro. E se a gente não quiser fazer, como eu tinha explicado antes, de voltar uma linha para montar certinho, a gente pode utilizar essa parte para juntar os textos. Só que ele não vai 100% dar certo das vezes aqui. Você percebe que ele vai sempre dar uma... Vai ficar um pouquinho... Um pouquinho fechado em algumas partes. Vai estar mais espaçado. Dependendo de como que está esse acerto aqui. Então, sempre é bom a gente pegar e voltar a norma. Voltar conforme tem que ser. Tirando uma linha aqui. Que aí o texto vai ficar 100% correto. E se ainda não encaixar 100% do texto ali embaixo. A gente volta aqui. E... E ele igualou o nosso texto. Quando ele está com essa linha normal do texto, azul, significa que todo o texto está aparecendo. Aqui tem um írmã aqui. E... O que é ele... 2. 2, 3. Outra coisa que a gente Se quiser alterar a fonte da letra A gente pode vir aqui em cima e alterar normal Só que para cada alteração de fonte Vai ter que fazer todo o ajuste novamente Para aparecer todo o texto Ainda aqui a gente consegue Ele vai alterar em todas as colunas Sendo que é justificado Justificação total Que ele vai deixar sempre no final No começo da linha Aqui não fica 100% Vai ficar as últimas palavras Do parágrafo Sem justificar Ou toda direita Centro Esquerda ou nenhum Ele vai de acordo com o texto É sempre bom justificar Que ele fica mais bonitinho Ainda a gente consegue acrescentar Às vezes uma fotografia Vou acrescentar As páginas Como se fosse da nossa matéria E aqui embaixo A gente vai ter Essa partezinha Que é quantas páginas A gente coloca no nosso arquivo Vai depender de como A gente vai querer trabalhar com isso Então a gente tem uma página A gente pode renomear A gente pode renomear Essa página aqui Para aquela capa Ou sei lá Matéria Profissão E aqui a gente acrescenta Mais uma página Ele vai manter as linhas guias Porque elas ficam Como se fosse um padrão Se a gente quiser Tirar elas daqui Só selecionar uma Dar o CTRL A E apagar todas elas Mas não tem necessidade Vamos utilizar pelo menos As laterais aqui E essa do título Caso a gente for Continuar fazendo Esse Esse mesmo Segmento Para fazer alguma Algum livro Alguma coisa assim E aqui a gente continua Quantas páginas A gente quiser criar A gente pode utilizar Esse mesmo campo De texto aqui Copiar lá Para outra página A gente só muda O texto E o título Para manter um padrão A gente procura Outro texto Lá Sei lá E aqui a gente altera Todo o texto de novo Colocando Ajustando novamente Aqui Acrescentando alguma Fotografia Algo do tipo Aqui na lateral Vamos ver se tem alguma Caso queira Colocar alguma Coloração No nosso Quadro de escrita Mas geralmente Fica estranho Mas em alguns casos É necessário Colocar Ainda aqui em cima A gente tem a nossa Tabela de texto Que a gente tem Algumas Alguns atalhos Já Que é as guias Colunas Marcadores Que a gente quiser Acrescentar A gente utiliza Qual marcador A gente achar Que seja melhor Para colocar ali E vários sinais Aqui E ele vai aparecer Aqui embaixo O nosso Marcador Certo? Então em cada Em cada início De parágrafo Vai aparecer Caso fosse Algum tipo Exemplo Sabe? Vou apagar De novo Ainda tem as estatísticas Do texto Vai mostrar Quantas palavras A gente utiliza O número de fontes Caracteres Tudo mais Partindo para frente Aqui A gente vai trabalhar Com imagens Deixa eu pegar Qualquer Um aqui E E no campo De imagens A gente vai conseguir Trabalhar Aqui em cima Em bitmap Algumas Alguma das partes Mais importantes Aqui a gente consegue Alterar A formatação A imagem Ela está Um padrão RGB Mas a gente consegue Alterar ela para Cemic Ou preto e branco Em outros padrões De 16 cores 4 bits Tudo mais Endireitar imagem Caso necessário Editar bitmap Aqui a gente vai controlar Alguns Os aspectos Da nossa imagem Vamos ver Só abrir aqui Um minutinho É como se fosse Uma mini aba Do photoshop Certo Aqui a gente vai ter Vários pontos Para a gente fazer Recortar Tirar fundo Trabalhar mais Com a edição Da imagem Em si Coisa que o coro Ele já Leva para essa aba Para essa parte Específica Do photoshop Que seria O photoshop Porque Na parte do coro Já não trabalha Tão bem nisso Ainda tem um modo Aqui Preto e branco Se não quiser alterar Como se fosse Eu convertei em bitmap Rastreio rápido Que ele vai fazer Dessa imagem Virar um vetor Meus plug-ins E máscara de bitmap Aqui não vai ter Necessidade de colocar É só Para a gente ter Uma base Aqui da fotografia E aqui em cima A gente tem A outra parte Que a gente pode Trabalhar nela Que é Nos ajustes Tanto Ajustes automáticos Ou Laboratório De ajustes de imagem Que a gente vai ter Controle de temperatura Saturação Brilho Contraste Destaque Sombras Tons médios Tons médios Depois partindo A gente tem A parte De exportar Importar Para a gente Importar Alguma imagem Para o coro Ou importar Algum arquivo Aqui em cima A gente já tem Um atalho A gente pode Tanto vir aqui Em arquivo E importar Ou a gente Vem aqui E importar Arquivo normal Ele vai abrir Uma Uma aba Para a gente Pesquisar Alguma coisa Para a gente importar Tanto um arquivo Como Como fotografia Texto Tudo mais E para exportar E para exportar A gente seleciona O que a gente Quer exportar Ou simplesmente Vai Na aba De exportar A gente vai ter Aqui Diversas opções Certo A gente pode exportar Apenas Essa página Escolher em qual Padrão de arquivo A gente quer enviar Tem arquivo Para autocad Que é para Programas de edição Para fazer Construções E tudo mais Adobe Illustrator Se não me engano Tem o Photoshop Que também Aqui tem o Illustrator Tem o PNG JPEG Que são arquivos De imagem PDF Que praticamente Abrem todos Os tipos De programa Mais alguns Outros Aqui Que são Bem difíceis De usar Mas Está aqui também Caso a gente Quisesse Exportar Essa imagem Com uma foto A gente só Vem aqui Em exportar Escolhe Nas opções Aqui PNG Ou JPEG PNG Vai quando Vai o fundo Transparente Seleciona Apenas selecionadas E exportar Aqui já vai Aparecer a opção Da gente escolher Se ela Vai ser ICMIC Ou RGB Personalizar A gente Quer colocar Acordado No mais alto No mais baixo Definição De quantos DPI Conforme a gente Vai aumentando Aqui na lateral Já vai aparecendo Quanto vai ser O peso Dessa imagem Então ela tem 300 DPI Se a gente Aumentar Para 500 Aqui Ele vai Aumentar O tamanho Da Da nossa Imagem Aqui por Consequência Então vamos Exportar Essa imagem Apertar Em OK Eu acho Que ele vai Aparecer Alguma coisa Já exportou Se a gente Quiser exportar Um arquivo Em PDF No caso De um texto Se a gente Tivesse Todas essas Quatro Páginas Um texto Acho que Eu tenho Um arquivo Aqui Que eu posso Abrir Aqui 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 tem Uma edição Do jornal Esse aqui Seria a capa E a contracapa Caso a gente Quisesse Exportar Esse arquivo Aqui em PDF Para ser Utilizado A gente Vem aqui Em cima Em PDF Define O tamanho O tipo Do formato Que vai ser O PDF Aqui Vemos em Configurações E aqui A gente tem Umas Configurações Do PDF Em si E do arquivo A gente Pode fazer Tanto Como O documento Atual Que ele Vai exportar Todas as Páginas Caso Tivesse ali Três Quatro Páginas Arquivos Ele Exportar Todas elas O documento A gente Vai escolher Qual a gente Vai querer Enviar Ou a gente Pode escolher Aqui Tanto na Página Por página Então a gente Escolhe Sei lá A primeira E a terceira Página Ou a página Atual Que é somente A página Que está Aberta Na hora De a gente Exportar Aqui tem As opções De compatibilidade Sempre Conselho Já Usar Esse PDF X1A Que é Um Padrão Mais Mais Utilizado Nos programas Hoje Ainda que A gente tem Outros Modos De Tanto Na cor Conforme A gente Vai Querer Usar Documento Objeto Para impressão Segurança Essa Aqui É Outra Aparece Umas Como se Fosse Uns Avisos Aqui Outra Parte Legal Da gente De realizar Aqui Caso A gente For Fazer Falando Já Em profissão Se Se Vocês Ferem Utilizar O Corel Com Uma Filmenta Em Uma Gráfica Ou Algo Do Tipo Existem Formas De A gente Trabalhar Com As Cores Separadas Então Vindo Vindo aqui Em Control B Para Imprimir Vai Aparecer Essa Aba De Impressão Escolhe Impressor E Tudo Mais E Aqui Nessa Binha De Color Cores A gente Tem Essa Opção De Visualizar Separações Essa Visualizar Separações Ela Vai Separar O Nosso Arquivo Eu Espero Que Dê Para Vocês Verem Mas Ela Vai Separar Aqui O Nosso Arquivo Em Quatro Cores De Cemic Que Oceano Magento Amarelo E Preto Em Cada Um Ele Vai Mostrar Quantos Porcento De Cor Quanto Aonde Vai Ser Oceano Que Vai Ser Usado No Magento Onde Vai Ser Impresso Magento O Amarelo Também E O Preto Também Isso Aqui Funciona Muito Bem Na Hora De Fazer Uma Impressão Que Eles Fazem A Mesma Impressão Em Quatro Vezes Certo Então Para Sair Aquela Capa De Jornal Colorida Ou Essa Imagem Colorida Eles Utilizam Quatro Vezes A Mesma A mesma Folha Para Fazer Uma Impressão Apenas Então Eles Vão Passar O Ciano Primeiro Depois Vão Passar O Magento Ou Amarelo E O Preto Para Dar Os Tons De Sombra E Para Deixar A Foto Um Pouquinho Mais Vivo Aqui Em cima A A Tem Algumas Opções Ainda Que É Um Padrão De Folha Definir Cruzetas Na Bem Certinho Onde Vai Ser Colocado Para Fazer Impressão E Aqui A Filmeta De Zoom Normal Ainda Tem Outras Abas Aqui De Separação Quais Que A Que Imprim Então Aqui Eu Escolho Se Eu Quero Oceano Magento Amarelo Preto Qual Dessa Eu Quero Imprimir Layout Da Página Pré Impressão Como Que Eu Quero A Marca As Cruzetas Como Falei Se A A Que Que Colocar Em Espelhar Ou Não Então Diversas Formas De Trabalhar Todas Nessa Nessa Aba De Imprimir Ele Vai Aparecer E Que Ainda A A A A A A A A Eu Eu Acredito Que Seria Essa Nossa Aula De Hoje Seria Isso Se Alguém Tiver Alguma Dúvida Sobre Sobre Essas Partes De Texto Imagem Ou Em Questões De Exportação E Importação É Só Mandar Mensagem Que Eu Ajudo Certo Acho Que Vai Ter Mais Uma Outra Aula Explicativa Bem Certinho Sobre As Profissões E Aí A Gente Conversa Por Lá Beleza Até Mais